Corre aqui Eu sou a imagem que não cabe em si Um arco-íris vendo o céu se abrir Na hora em que o sol ia se pôr Corre aqui, corre aqui, por favor, vem pra ver A cara da pessoa ao renascer Tudo porque seu grande amor voltou Corre aqui Olha no espelho com que cara eu tô Parece um fim de tarde para ti Virando o carnaval de Salvador Meu amor Eu sou a imagem que não cabe em si Um arco-íris vendo o céu se abrir Na hora em que o sol ia se pôr Corre aqui, corre aqui, por favor, vem pra ver A cara da pessoa ao renascer Tudo porque seu grande amor voltou Mesmo eu custo a crer Que esse aí na minha frente A se diz me tinguir de prazer Rindo mais do que os mentes Seja o mesmo de sempre Rindo mais do que o sol ia se abrir Mesmo eu custo a crer Que esse aí na minha frente A se diz me tinguir de prazer Rindo mais do que os dentes Seja o mesmo de sempre Corre aqui